Vamos lá, Karen. Pode dar pra ele. Pra você. Ah. Que bom. O que é isso? É um pegador pra... pra alcançar as coisas, sabe? Ele facilita muito a vida. Ah. Esse é meu. É um telefone. É, estão vendo. Eu achei... Não. Nós achamos que facilitaria muito. Obrigado, Karen. Não há nada de errado em fazer o possível pra facilitar sua vida. Ela tem razão, pai. Você batalhou muito a vida toda. Talvez seja a hora de pensar em... em relaxar. Puxa, isso é outra coisa, pai. Eu acho que o senhor devia parar de fumar. Mas, eu não sei... Nós estávamos pensando na casa sem a mamãe aqui. Vai dar muito trabalho manter esta casa. Manter a casa limpa, sabe? E o senhor está sozinho aqui. Atualmente tem ótimos lugares. Comunidades onde ninguém precisa se preocupar em cortar a grama... ou tirar a neve. Onde os residentes são pessoas como o senhor. Ativas e alertas, mas... sozinhas. Feliz aniversário, pai. Se sentem bem convivendo com pessoas da mesma idade, né? Pai, olha... Tem que olhar isso aqui. Nós trouxemos alguns folhetos. Estas comunidades são diferentes do que o senhor imaginaria. Elas são ótimas. Não, não. São muito lindas. São super agradáveis. É sério. As comunidades são como hotéis de luxo. Se aposente com estilo. É como ficar num hotel de luxo, praticamente. São lindas. São maravilhosas. Cuidam de tudo lá. Cuidam da limpeza. São excelentes. Ah, tem lojas maravilhosas. Pode comprar sapatos novos. Elas são incríveis. São fantásticas. Seria bem divertido. Quem sabe jogar golfe? Conhecer outras pessoas. Filho da mãe. Nos enxaltou no aniversário dele. Eu falei que não era uma boa ideia. Eu sei. Tinha razão. Ele não deixa ninguém ajudar. Nós tentamos. Esquece isso. Ninguém pode dizer que nós não tentamos. Ah, ele é que se dane. Sabe o que devíamos ter feito? Devíamos ter ficado em casa com Josh e Ashley. Eles foram inteligentes quando se recusaram a vir. Eles são bem mais sensatos do que nós.